A CIDADE NO BRASIL Deixas eu conduzir. Achas? Nem sequer há um mês que tens a carta. Anda lá, vamos embora. O que me deixas a fazer? Raquel, para o carro! Não podemos. Não tenho a carta prendida. E era a senhora que vinha a conduzir? Não, era eu. A senhora está atida por atropelamento e fuga. Faça o favor nos acompanhar. Prosseguiu o seu caminho sem parar para dar a devida assistência à vítima a qual acabou por falecer. Dezoito anos de prisão efetiva. Se tu aqui chamas-te como eu quiser, vais passar a chamar-te estropiço. Vamos contar a verdade para tu podes sair daqui. Para vir-te-o para cá. Mas eu é que devia estar presa. Foi um acídio de Raquel. Vais ter uma filha. Vais. 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 Mariana. Vais. Vais contar comigo. Eu faço tudo por ti. Eu vou cuidar da tua filha como se fosse minha. Infelizmente vamos servir de retirar o outro. Isso quer dizer que eu nunca vou poder ter filhos? Infelizmente sim. A Mariana. Eu gosto dela como se fosse minha filha. Vamos amá-la como se fosse nossa. Eu nunca percebi porque é que aconteceram. Logo à menina tu estavas presa. E como é que se explica a uma criança que a mãe apanhou 18 anos? O melhor era ter-lhe contado a verdade. É indiferente que tenha estado na prisão ou a viajar. Isso não muda o desinteresse dela pela filha. Há mais de 10 anos que não recebo-me por tal dela. Deve andar a curtir num paraíso tropical sem se lembrar que teve uma filha. Ninguém ainda há 16 anos a viajar pelo mundo. Estás a entender? Quando a menina não souber a verdade até se passa. É sim, ao princípio pode ser um choque mas a menina vai perceber que tu mentiste para a proteger. Porquê é que estás tão na jovem? A Júlia sai hoje. Uma sorte Júlia! Eu tenho muito medo que a Mariana não me aceite. Foi por ela que eu resisti estes anos todos. Mas se ela me rejeitar, eu deixo de ter motivos para viver. Eu não tenho mais ninguém no mundo. Eu não sei quem é a Júlia hoje em dia. Achas que eu vou sujeitar a minha filha a confrontar-se assim com uma desconhecida? Júlia! De que é que estás à espera? Entra. Passaste mais de 10 anos sem me ver. Porquê, Raquel? A Mariana vai ter de saber a verdade. E o que a Júlia mais necessita neste momento é o apoio da família. Tu tens alguma fotografia dela. Eu quero ver a minha filha Raquel. E eu quero vê-la hoje. O que é que ela pensa que lhe vai dizer? Olá, eu sou a tua mãe. Estive 16 anos presa. Não te importas pois não? É inevitável. A Mariana vai ter de conhecer a mãe. A Mariana tem tudo. Ela vive numa casa boa. Estuda num clégio caro. O que é que eu tenho para lhe oferecer? Tu já alguma vez pensaste como será a tua mãe verdadeira? Não faço ideia. Eu nunca a conheci. Nunca ninguém me diz nada dela. Tua mãe terás razões dela para ter deixado de dar notícias. Mas eu nunca te vou abandonar, Mariana. Cá para mim, sabes o que é que eu acho? Ela é querer roubar-te a filha, viu? Eu proíbo-te de falares com ela. E se eu descubro que te aproximas da Mariana, eu conto-lhe que tu não passas de uma assassina. Eu tenho esta mania de defender os mais desprotegidos. E não tens noção como isso já me prejudicou. O Duarte não está feliz. A maneira como ele fala comigo. Que é compreensível se você até as namoradas lhe quer escolher. Já conhece a Rita? Não. Olá, Rita. Olá, Duarte. Qual é o teu problema, afinal? Vives em Bruxelas, ganhas uma pipa de massa. Gajas também não te devem faltar. Eu acho que a nossa relação já não faz sentido. Conheceste alguém? Xulia, não é? Ou Xã, não é? Não digas. Eu prefiro não saber. Podia-me passar ao Sr. Ministro, por favor? Fala a Teresa Sousa Prado. Pensa naquilo que eu te disse, Gui. Não escolhas o teu caminho em função daquilo que a mãe quer. Pois é precisamente por causa do Duarte que eu lhe estou a ligar. Lembras-te de mim? Júlia! Há quanto tempo! Mas porquê que essa Júlia foi presa? Ela atropelou acidentalmente um homem. Só que depois a acusação é que lhe trocou as voltas todas. E não fiques a pensar coisas porque ela é muito boa pessoa. É impressionante como cheguei aqui há pouco tempo e parece que já me sinto da família. Esta família tem o dom de receber muito bem quem vem de fora. Full House. O teu pai perdeu 2.100 horas a jogar póquer no dia em que foi à festa do Veiga. O dinheiro é só papel, não é? E o que Deus tira com uma mão dá com a outra. Uns divertem-se e os outros pagam. Ainda vai sobrar para as filhas. Aníbal, não estejas a fazer acusações antes do tempo. Essa televisão é nossa? Espetacular. O pai vai ter que devolver a televisão. Eu não pago isto. Mais uns dias e estão-lhe a penhorar os bens. É que 2 milhões de euros é uma quantia muito avultada. Pode argumentar como quiser, mas eu recuso-me a vender a herdade. Ainda se estivéssemos em dificuldade financeira, mas não é o caso. Eu prometo que é a última vez. Carminho, você já me prometeu isto há 3 meses. Mas eu preciso mesmo deste adiantamento. Eu já não sei a quem mais é que é de recorrer, não é? Pois, os negócios acabam sempre da mesma maneira. Dívidas e mais dívidas. O que é isto? Minha caderneta de poupanças. Eu não tenho lá muito. Mas dá para pagar a dívida do Sr. Alberto. É só ver o problema. E eu já devo 3 meses de ordenada. Eu não posso aceitar isto de forma alguma. Esta casa é a única coisa que nos resta daquilo que os meus avós nos deixaram. Se ao menos o tio não se opusesse a alugarmos um quarto. Já agora não querem por lá fora um nenhum a dizer pensão, galvão, águas quentes e frias. Eu bem avisei. A Júlia podia ficar para casa. Já não é nenhuma estranha. O teu pai provavelmente iria aceitar com muito mais facilidade. Carminho, obrigada por me receberes na tua casa. Tu não imaginas o alívio que é tu alugares este quarto. Tu vais adorar a minha cunhada. É um amor de mulher. Até é demasiado boa para ele, sabes? Chefe. Por que tu dizes essas coisas? Tu estiveste presa por homicídio. Minha mãe ainda estava em baixo. Parece um fantasma. Coitado. Também está-semos sozinhas. Quem me dera? Não ficar aqui sozinha o dia inteiro, olhar para as paredes. Trabalho nesta casa não te falta. É só queres fazer alguma coisa. Está a hora de falar comigo como se eu fosse uma empregada. O teu filho já tem 27 anos. É pediatra. Ainda vivo contigo. A vida está difícil para toda a gente. Até para os médicos. Mas eu estou convencida que não vai demorar muito até o Raul de Inês casarem. Não é só tu que vais deixar cá a família. O que é que eu vou fazer contigo para Angola? Vou ficar em casa fechada enquanto tu passa os dias na clínica? O que é isso? Oh, Sr. Inani. Mas temos que voltar a falar daquela questão da sociedade. Ela lá vai um ano. Estás à espera. Porque sabes que eu só quero o teu bem. Pois, ela não me tenta enganar, Sr. Inani. Tu achas que eu sou um homem para enganar algo, não? Vou a dizer isso às suas mulheres. Isso a Nicole é outro assunto. Mas deixa estar que eu entendo recuperá-la. Tu sai-me do pé de mim. Tu também podias ser mais compreensiva. Nós já passámos por tantos juntos. Passámos por muito, mas não foi juntos. Que enquanto tu andavas a chafurdar nas tuas caldérias, ele estava em casa a trocar as fraldas à tua filha. Se era para estarem sempre a discutir, mais valia não se terem separado. Estás a ver o que a tua filha está a dizer? Nós nunca nos devíamos ter separado. Não foi isso que a miúda disse? Eu só tenho olhos para uma mulher. Aquele docinho ali que se chama Cátia Areia de Mais para a tua caminhoneta. Amigo, segue em frente. Quem me dera. Mas ela enfeitiçou. Se ele assim já é lento, se vens para aqui dar-lhe conversa, demora um dia inteiro para ler um código de barras. Se eu pudesse, roubava-te o Cristóvão para trabalhar comigo lá na loja. Obrigada. Desculpa, desculpa. Oi, lembras-te de eu te ter dito que a loja hoje funcionava em self-service? Não. Então se não te importas vai atender o cliente que eu não te pago para leres banda desenhada. Se tu continuas a mexer assim na fruta, ela vai ficar tocada. E? A fruta é muito sensível. Imagina que eu deixo todas as pessoas que aqui entram para aparem uma fruta. Tanto de sítio onde eu podia trabalhar tinha que vir parar aqui. É um manicómio. Será que o Dr. Urbano alinhava a ir comigo? Não sei se fazes o género dele. O Borracho está muito mais à vontade comigo. Cada vez que tu falas com o homem, ele fica a olhar para o chão. Vai dar-nos o prazer da sua companhia, Dr. Borracho. Pode-me tratar por Urbano ou por Seraive. Mas olha que Borracho, fica-lhe muito melhor. Eu nunca tinha andado de barco. Agora é a surpresa. Mariana. Gui. O que é que és que eu te diga? Estas coisas se acontecem. A senhora não acha que o Dr. Francisco anda a trabalhar muito? Onde é que quer chegar? Estou bem, não se preocupe, Teresa. Estive toda à noite a trabalhar. Olá, Elvira. Boa tarde, Dr. Como está? A minha mulher já chegou? Ainda não, Dr. Assim que o clube abrir, eu peço o divórcio. Mas as coisas estão se sentou mal. O que eu tenho com essa Maria já não é um casamento. Isto é, olha, caridade geriátrica. Quando é que nos voltamos a ver? Sexta-feira, à hora do almoço. A minha única preocupação é a Mariana. A Mariana já é grandinha. Mas ela está numa idade muito complicada, pá. Tu nunca pensaste tempo cá numa mochila ir atrás da tua mãe verdadeira? Já. Quando era mais pequena. Eu não vou procurar mais a Raquel. Eu desta vez vou conquistar o respeito da Mariana, mas é à minha maneira. Sabias que a minha mãe estava em Lisboa? Claro que não, Mariana. Mariana? Sou eu, filha. A tua mãe.